Agora é hora de dar aquele respiro no jornal, porque é hora de boas notícias com Leonardo Martins. Salve pessoal, tudo sob controle por aí. Você tá acostumado aqui no Boa de Hoje ver as notícias positivas que acontecem apesar dessa pandemia de Covid-19. Mas dessa vez resolvemos fazer um pouquinho diferente. Eu conversei com algumas pessoas que contraíram a doença e se recuperaram dela. E elas gravaram um vídeo pra vocês contando sobre o diagnóstico da Covid-19, como superaram o problema e também a importância de ficar em casa. Chega mais. Eu sou Leonardo Martins e esse é o nosso Boa de Hoje. Pra fazer as compras, ir à farmácia ou pegar alguma correspondência, não tem jeito. Em algum momento a gente tem que sair de casa. E você sabe, em tempos de pandemia, colocar o pé pra fora já é se expor ao coronavírus. O casal Isabel e Wagner, por exemplo, tomou todos os cuidados necessários. Mas os dois acabaram pegando o vírus mesmo assim. Apesar de todo o nosso cuidado com álcool em gel, uso de máscara, em algum momento na feira ou no supermercado nós fomos contaminados com o coronavírus. Eu a princípio fiquei isolada na minha casa, com medo de passar pra minha família essa doença. Sentindo muita dor no corpo, cansaço, febre. E depois de cinco dias fui internada na UTI. E depois de alguns dias fui pro quarto. Peguei uma bactéria secundária também, que me fez ficar mais algum tempo no hospital. Foi um momento de tensão e preocupação e muito medo. Meus sintomas já foram um pouco mais leves, mas não é suficiente pra que eu ficasse com esse tratamento só em casa. Acabei sendo também internado. Fiquei dez dias internado, minha esposa quinze dias. A estudante Carol Cotes e a secretária Julie Fusco, que contraíram a Covid-19, contam o susto que elas levaram. E assim que eu recebi o diagnóstico, eu não sabia como agir. Eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, chorar, chorar. Não parava de chorar. E liguei pra minha tia e a gente chorou juntas no telefone. Porque não tem o que alguém possa te dizer nesse momento. O meu caso foi leve, eu tenho 22 anos, então eu não ia morrer. Mas mesmo assim, foi um momento muito difícil pra mim, porque você... Tipo, muitos pensamentos passam pela sua cabeça. Quando veio o exame, eu tive a certeza. E aí eu fiquei preocupada, realmente. Eu fiquei com muito medo de ter falta de ar. Porque eu me sentia muito congestionada, né? Nariz, eu não tinha paladar, não tinha olfato. Mas além de ter contraído a doença, essas pessoas têm outra coisa muito legal em comum. Todas se recuperaram e já estão em casa. E pra você que também tá com medo, assim como eu, a Carol, a Julia, a Isabel e o Wagner deixam alguns conselhos. Se liga só. Fique em casa, principalmente. E fale com quem você ama todos os dias. Manda mensagem. Combina um jantar com os seus amigos por FaceTime. Isso é muito importante. Calma, procurar ficar mesmo em casa. Não procurar logo os hospitais. Só se realmente tiver falta de ar. Nós precisamos uns dos outros pra vencer essa batalha. Portanto, é necessário continuar com os cuidados. Usar o álcool, usar a máscara e evitar sair de casa. Só assim nós vamos evitar propagar mais essa doença que é tão perigosa. Então, fique em casa e mantenha o isolamento social. Então, já sabe. Precisa muito sair de casa? Bota a máscara. Chegou, deixe o tênis lá fora e lague as mãos com frequência. Se cuidem e fiquem em casa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.